O que é amor? O momento em que a gente se pegou O que é você? Já te amo Segura a Renan Garcia, meu parceiro, estou no like É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor vem de outras vidas Eu vou te amar as outras vidas Que virão É que em você nasceu pra ser minha Vamos te pedir uma casinha Numa cama dormir de coxinha A cruz abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Um instante em que era amor O momento em que a gente se encontrou O segundo instante em que era você Já te amo Já te amo Já te amo tanto E os anjos cantam nosso amor 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 Obrigado Música nossa Música nossa pra galera Essa é minha A mil por hora Vamos simbora Música 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 Eu me resmonto cada vez com o seu olhar Sua ausência paralisa A mente sai do ar Que imagina é essa Que ela lança sobre mim Música 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 Música